Lucas 20 apresenta cinco temas. Número 1. Enquanto Jesus espalha as boas novas, ensinando ao povo as verdades de seu reino, sacerdotes e escribas não se cansam de persegui-lo. É bem mais fácil criticar a quem faz do que fazer o trabalho. 2. Israel tinha um histórico de rebeldia e rejeição da mensagem e dos mensageiros enviados por Deus. Isso dificultou a aceitação do ministério de Cristo. Número 3. A despeito de ver um governo corrupto, Cristo não pregou um levante, um motim ou rebeldia contra o sistema. Ele sim esclareceu. César tem autoridade, mas a autoridade de Deus é bem maior. Número 4. Os saduceus quiseram surpreender o mestre com uma pegadinha, mas foram surpreendidos em suas próprias palavras. Julgavam ser sábios, mas descobriram que eram ignorantes da palavra. 5. Cristo é, ao mesmo tempo, descendente de Davi e também é Senhor de Davi, o que nos fala de sua humanidade e de sua divindade. Número 6. Jesus adverte seus discípulos para não se deixarem seduzir por uma vida fácil e corrupta, como a dos escribas, que gostavam de honra, mas a construíram com base na desonestidade. Viver como Jesus espera que vivamos é viver na contramão da cultura, mas é também ser pregador de uma nova cultura, a cultura celestial. Que o Senhor abençoe você.